Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, estou ginecologista e obstetra, e hoje é mais um vídeo do quadro Perguntas de Consultório. E a pergunta de hoje é, por que eu reponho vitamina D, mas depois de um tempo que eu paro essa reposição, eu doso e ela caiu de novo? O que é a vitamina D? Ativa o sininho aqui embaixo, que daí você sempre fica sabendo quando os vídeos daqui são lançados. E também me sigam no Instagram, que eu estou sempre postando conteúdos sobre ginecologia, saúde da mulher e sexualidade também. A vitamina D é um micronutriente essencial, lipossolúvel, que significa que ele é dissolvido na gordura, que está relacionado com o funcionamento de várias coisas no nosso organismo, como o metabolismo do fósforo e do cálcio, então é importante para a saúde dos ossos. Também está relacionado com a imunidade, com o metabolismo dos carboidratos, processos inflamatórios, com a pressão arterial e várias outras coisas. Então, assim como várias outras vitaminas e micronutrientes, é importante que você tenha uma quantidade, né, balanceada desses micronutrientes, para que seu corpo esteja funcionando de uma forma equilibrada e normal, né. Só que a vitamina D, diferente de várias outras vitaminas, porque toda vez que a gente fala de vitamina e micronutrientes, a gente pensa em alimentação, né. Como você comer frutas, verduras e ter uma alimentação saudável, baseada em comida de verdade e variada, vai, através da alimentação, te dar as vitaminas que você precisa, muito antes de você pensar em reposição ou tomar comprimidos. Só que a vitamina D, ela tem uma característica diferente, porque só cerca de 10 a 20% dessa vitamina D que você precisa, você vai comer através da alimentação. A grande maioria dessa vitamina D, ela vai ser produzida no seu próprio corpo, através de algumas outras substâncias que você, aí sim, ingere. Mas a transformação em vitamina D, ela acontece no seu próprio corpo, através da exposição da sua pele ao sol. E a pergunta é, né, poxa, por que que quando eu faço o exame dá baixo? Daí eu vou repor a vitamina D, tomando um suplemento, né, tomando comprimidos ou gotas, enfim. E daí eu faço esse exame de sangue após a minha suplementação, ela voltou ao nível normal, eu paro a suplementação e depois eu faço um exame de novo, sei lá, um ano depois e ela voltou a ficar super baixa. Porque quando você fez a reposição e tomou a vitamina D de comprimido ou de gota, ela normalizou. Mas quando você para de tomar, mesmo que você mantenha uma alimentação super balanceada, não é através dessa alimentação balanceada que você vai conseguir manter os seus níveis de vitamina D estáveis e num valor bom. E sim, através da exposição ao sol. Quando a gente fala de grandes cidades, como aqui em São Paulo, onde eu moro, a grande maioria das pessoas tem trabalhos que são dentro dos prédios, faz os transportes, mesmo que usando o transporte público, dentro de veículos fechados e não tem o hábito de se expor ao sol diariamente, de realmente ficar lá parada uns 15, 20 minutos ao sol. Salvo algumas exceções, claro. Mas é muito, muito, muito comum, principalmente pessoas que trabalham em, né, os médicos que trabalham dentro do hospital ou pessoas que trabalham dentro de escritórios, terem sempre uma vitamina D baixa, a não ser que você esteja repondo. Então essa é a resposta. Por que que sempre vai cair? Porque se você não mudar o hábito de se expor ao sol no seu dia a dia, não adianta assim, no final de semana, tomar um super sol. Tem que ser uma exposição diária, frequente ao sol. Daí sim, talvez você consiga manter a sua vitamina D alta cronicamente. Inclusive, quando um médico te prescreve uma suplementação de vitamina D, é importante que ele também te explique isso, pra que você, mesmo junto com a suplementação, comece a tentar colocar esse hábito na sua vida, porque é um hábito saudável. E como que é que deve ser essa exposição ao sol? Existe aquele conhecimento que a gente tem que os bebezinhos, quando eles são pequenininhos, né, eles têm que tomar o sol da manhã e do fim da tarde, que é aquele sol mais fraco. Então essa não é a orientação quanto à vitamina D. A orientação pra você tomar um pouquinho de sol pra aumentar a sua vitamina D, é você se expor uns 10, 15, no máximo 20 minutos por dia ao sol. E tem que ser aquele sol mais forte mesmo, o sol assim, das 10 até as 5 da tarde, e sem filtro solar em braços e pernas. Lembrando que todas as áreas que você expõe ao sol sem filtro solar, tem que ficar um período bem pouco de tempo, né, então aí uns 15 minutos, porque se você ficar mais tempo, você pode aumentar o risco de câncer de pele, ou até de queimaduras. E que áreas como o rosto, o colo, né, ou até as mãos, enfim, áreas que tem mais chance de você ter manchas, assim, caso você tenha alguma mancha, daí você não expõe essa parte do corpo. Mas basicamente, se você sair de shorts e camiseta e ficar ali 15 minutinhos no sol, todo dia, você tem uma chance muito maior de manter a sua vitamina D num nível mais adequado. Dito isso, também acho importante, toda vez que a gente fala de vitamina D, contar que temos visto aí nos consultórios, pessoas com níveis altíssimos de vitamina D, acima de 100, e esses níveis podem ser tóxicos, então como tudo, né, todos os remédios e substâncias, existe uma faixa que a gente quer que essa vitamina D esteja, e se ela estiver muito baixo, é ruim, mas se ela estiver muito alto, ela também pode ter uma toxicidade no organismo. Então, existem algumas pessoas que acabam ou se automedicando com altas doses de vitamina D, ou até sendo orientadas por alguns profissionais a tomarem doses cavalárias, muito, muito altas de vitamina D, e acabam se expondo a esse risco. Vale lembrar que mesmo vitaminas e suplementos devem ser orientados pra você por um profissional, né, por um nutricionista, ou por um médico, ou enfim, alguém que trabalhe com isso, e que não é seguro você sozinho tirar da sua cabeça que você vai começar a tomar uma vitamina, ou a tomar um suplemento, porque às vezes você pode acabar tomando uma dose errada, e chegando aí em níveis tóxicos, que vão piorar a sua saúde, em vez de ajudar, que era o seu objetivo inicial. Deu pra entender? Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvida de como tá a vitamina D de vocês, esse exame, ele é feito no sangue, pra você dosar essa vitamina, mas com certeza, se você não se expõe ao sol, ela está baixa. E daí, você, né, cabe a você avaliar se você quer dosar, e talvez fazer uma reposição pra normalizar esse micronutriente, essa vitamina, no seu sangue. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.